Lá 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 L E nada, e nada, não poderá conter Meu impeto de ter, deixa no coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só, amor agora não E nada, e nada, não poderá conter Meu impeto de ter, deixa no coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só, amor agora não Chega pra lá, chega pra lá novo amor Vai procurar novo amigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão Chega pra lá novo amor Vai procurar novo amigo Meu coração se cansou E quer fugir do perigo Cada paixão só resulta Sempre em desilusão Sonhos que vão rolar pelo chão E nada, e nada, não poderá conter Meu impeto de ter, deixa no coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só, amor agora não E nada, e nada, não poderá conter Meu impeto de ter, deixa no coração Eu sei que vai ser bem melhor Ficar um tempo só, amor agora não O primeiro amor, o primeiro amor É de alegria qualquer coração em nossa vida Dá mais doce ilusão, dá mais doce ilusão A mais doce ilusão, dá mais doce ilusão E não tenha mais doce ilusão, dá mais doce ilusão E o segundo amor, tudo mundo e fica Que é diferente É de alegria qualquer coração em nossa vida E assim, sucessivamente, então, virão novas aventuras Então, de vermos o mundo, porque nesse mundo de desilusão Tem, corta as falsas duras, colhendo amarguras para os corações E assim, sucessivamente, então, virão novas aventuras Mas não, de vermos o mundo, porque nesse mundo de desilusões Tem, tantas falsas duras, colhendo amarguras para os corações Sei que não posso mais me perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei do sabor de chamar No abenço da vida eu vivi Eu vivi Com mulher de travesso na rua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Seu gentil nervoso me chama No abismo do teu coração É o prazer que cê vê a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido é o que me faz enlouquecer No teu escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso, tô vidrado O teu gemido O teu gemido é o que me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso, dominado, é você Sei que não posso mais me perder Pois meu prêmio foi te ganhar Sem ninguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei E provei do sabor de te amar No avesso da vida eu vivi Eu vivi Um moleque travesso na rua Com você eu voltei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Seu gentil negócio me chama No abismo do teu coração É o prazer que cede a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido é o que me faz enlouquecer No teu ouvido eu falo coisas sem pensar Sou teu escravo sim Sou teu escravo sim Pra te satisfazer Gato manhoso dominado por você Gato manhoso dominado por você Quando começou Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor A pura semente Que diz quase as barras Mas a ilusão Era o nosso amor Numa só canção Hoje o tempo fez Para a nossa vida E a nossa canção Não foi mais ouvida Ficou reduzida Hoje é só o refrão Alô Cleide O nosso amor É a sua reputação E foram os melhores momentos Que me fizeram dançar Por que sem cantar o de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é cativo Fizemos por merecer E matar o amor na semente Merece sofrer E foram E foram os melhores momentos Se me fizeram dançar Por que sem cantar o de tudo Deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo Fizemos por merecer E matar o amor na semente Merece sofrer E matar E matar o amor na semente Merece sofrer E matar o amor na semente Merece sofrer E a brisa E a brisa da manhã Bonito, ó E me se esconder E o sol me procurar Tentando me aquecer Vou me queixar pro mar Não quis comelhecer Fiz tudo pra lhe dar Vou te querer Te querer E de você No vazio do coração Adeus E no frio da solidão A noite adormeceu E nem sequer voltou Ai, ai, ai Um pedaço de mim, de mim Se apostou Se chou perto do fim A brisa nem passou O sol não me despertou O vazio, um vazio no coração Adeus E no frio da solidão A noite adormeceu A noite adormeceu E nem sequer notou Ai, ai, ai Um pedaço de mim, de mim Se apostou Se estou perto do fim A brisa nem passou E o sol não me despertou Não despertou, não despertou O sol não me despertou Não despertou O sol não me despertou Não despertou, não despertou O sol não me despertou Essa é a sétima edição Rola edição dos pretinhos Família pretinho e convidados Quando tá comendo já Minha rapaziada tá aí na mesa aí E vamo de samba, compadre Show de bora Vambora Vamo de samba Samba dos pretinhos Fá maior, então Show de bora Família pretinho Falta de carinho não é É Samba dos pretinhos E as peixinhas Ai, honesto Vai embora porque quer Falta de carinho não é Vai embora porque quer Falta de carinho não é Vou embora porque quer Falta de carinho não é Vou embora porque quer Falta de carinho não é Olha eu, muito soltinho não é Trato de carinho não é Trato de carinho não é Trato de carinho não é Vai embora por que quer Volta de cara e não é Vou dizer, compadre Eu levo café na cama Chamo de minha dama Vivo a paparica da loia Mas se eu for pro samba O samba tá de voltar Ela diz que vai vazar, então vai Vai embora por que quer Volta de cara e não é Vou dizer, vai embora por que quer Volta de cara e não é Trata essa nega Igual rainha Tudo eu dou Pra essa pretinha Mas quando ela se estressa Diz que vai meter o pé Pois é Volta de cara e não é Vai embora por que quer Volta de cara e não é Vai embora por que quer Volta de cara e não é Vai embora por que quer Volta de cara e não é Eu levo café na cama Chamo de minha dama Vivo a paparica da loia Mas se eu for pro samba Do samba tá de voltar Ela diz que vai vazar, então vai Vai embora por que quer Volta de cara e não é Vai embora por que quer Volta de cara e não é Vai embora por que quer Volta de cara e não é Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Dentro do meu ser Há de uma paixão Ovo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porque A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Quem ama pra valer O amor se fortalece Não fez por perecer A dor que me desce E sendo assim E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Só quero ver o graça Dessa ilusão Que tanto me deixe olhar Dentro do meu ser Dentro do meu ser Há de uma paixão Fogo de saudade Quem ama pra valer O amor se fortalece Que o amor chegou Sem nem mais porque A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Quem ama pra valer O amor se fortalece Não fez por perecer A dor que me desce E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Só quero ver o lugar Só quero ver o lugar nas asas dessa Só ilusão Eu disse Eu disse a você que eu tinha um amor Eu disse que eu tinha um amor Eu disse que eu tinha um amor Eu disse que eu tinha um amor Ele pode quando você tem uma E por não me faz escolher Eu disse que eu tinha um amor Eu disse que eu tinha um amor Eu disse que eu tinha um amor Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Mas só que você só me quer pra você Só com você eu não posso ficar Porque minha outra metade A Celta vai me procurar Pois esse amor Fez histórias no meu coração De mansinho foi ganhando o chão Um tesouro que não se perdeu E vem você Com esse corpo quente de vulcão Com esse beijo doce tentação Com esse abuso de poder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder Você não pode me crucificar E por favor não me faça escolher Eu tenho medo danado de te perder Lá, 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 Sonhar é tentar reviver De novo o grande amor E acender em você A chama que acabou Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver bons momentos E ser ressentimento Reabir o meu coração E deixar toda felicidade Outra vez é pra sonhar Sonhar é tentar reviver De novo o grande amor E acender em você A chama que acabou Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver bons momentos E ser ressentimento Reviver o meu coração E deixar toda felicidade Outra vez entrar É sentir uma amável esperança E fazer o amor da aliança Se dar sem ter medo de errar Confiar Feito uma criança E a vez da bolança Não dá pra chegar Não dá pra chegar Depois de um grande sorriso Com o paraíso em você Pra encontrar É sentir uma nova esperança E fazer o amor da aliança E fazer o amor da aliança E dar sem ter medo de errar Confiar Feito uma criança E a vez da bolança Não dá pra chegar Não dá pra chegar Não dá pra chegar Depois do grande sorriso Com o paraíso em você Eu vai encontrar Me dá dado uma cadka Se dá совет Não dá pra falar Você quer ter medo de errar Confiar Confiar Feito uma criança E a vez da bolança Não dá pra chegar Depois de um grande sorriso, de um paraíso você vai encontrar Um paraíso, um paraíso você vai encontrar Um paraíso, um paraíso você vai encontrar Oh, se tu voltas aqui, com o semblante a sorrir Esperando que eu, se receba a entender Quantos beijos de amor, esquecendo a final O tempo em nós se passou, foi você quem errou Se ajoelha meus pés, mas não vale o meu réis E com isso afinal, não mereço perder Tantos anos da vida, tentarei te esquecer Mulher perdida Perdida porque não, honra-te o homem Mas já achei o meu nome E tudo quanto eu perdi, joga-te fora Como moeda sem valor, com grande amor Quem me encontrou, me valorizou Mas hoje, hoje tu voltas aqui, com o semblante a sorrir Esperando que eu, se receba a entender Quantos beijos de amor, esquecendo a final O tempo em nós se passou, foi você quem errou E ajoelha meus pés, mas não vale o meu réis E com isso afinal, não mereço perder Tantos anos da vida, tentarei te esquecer Mulher perdida Perdida porque não, honra-te o homem E com isso afinal, não mereço perder Tantos anos da vida, tentarei te esquecer E com isso afinal, não mereço perder Tantos anos da vida, tentarei te esquecer E com isso afinal, não mereço perder Como moeda sem valor, com grande amor Quem me encontrou, me valorizou Quem me encontrou, me valorizou Quem me encontrou, me valorizou O que eu quero mesmo é ter você Pra mim ser o berço dessa fonte de amor Tão lara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar meus anseios Como um grande rio a correr No mar Vou seguindo as correntezas do prazer De te amar Chego a pensar que estou num paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses enfechei E ela ia parar no mundo agora Agora E a gente está no entorno No nosso sentimento E a universo anunciar Que nada vai nos separar Amor Amor Você é da pele do teu corpo Um desfrentinho Pra estar junto com você a todo tempo E só assim realizar O meu desejo é te amar Amor Me faço crer Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar Nunca se viu Tanto amor Assim tão diferente Amor Vamos juntos Vamos juntos Família pra ti Vambora Vai, 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 vai E se ela ia parar no mundo agora 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 Entendizando enfim os nossos sentimentos Amor E nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Pra estar junto com você a todo tempo E só assim realizar O meu desejo é te amar Amor 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 Eu já não poderia Viver Outra desilusão Viver Viver Mais uma paixão Morrer Apenas o estio Apenas o estio Eu já não poderia Viver Eu já não poderia Viver Outra desilusão Viver 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 Mais uma paixão Viver Morrer Outra vez já sem Reficitar Mais um ponto final Finge mais uma escolha De que vale na chapa que eu tomei Me perder Meu amor Você não leva fama sem glória Porque os olhos enxergam o coração Viver Salve Salve Em você Mesmo da dor Coração que é mal Não é mal de amor Eu não quero outro bicho Maldade se amar Não vou mais me prender Em seus braços abraço De quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz De quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu já não poderia Viver Outra desilusão Viver 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 Mais uma paixão Morrer Outra vez já sem Reficitar Mais um ponto final Finge mais uma história Se perder 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 Porque os olhos enxergam O coração não vê Não vê Talvez por ser Detutador Coração que é mal É mal de amor Eu não quero outro beijo Maldade se amar Não vou mais me prender Em seus braços Abraço de quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz E quem não me quis Assim como eu já fiz Porque isso não é ser feliz Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar E o sol raiar Você briga Por que esperar E censurar Dessa vez coberta de razão Muitas vezes eu justifiquei Porque tardei Por onde andei O que passei E o que pensei Era fácil você me entender Eu sempre tardei Para chegar Da boemia O que passou Folha Entre umas e outras Muitas conversas a soltar Tem sempre uma saideira Assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir Estou errado O que passou Por me sentir culpado Aceite minha desculpa Por essas noitadas malucas Pede um bom coração Só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer Quando chegar Que o sol raiar E o sol raiar Você briga Por me esperar E ser Por favor Por favor Se não for Não me olha assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não faz Sem entrega O nosso caso não pode Vazar É tão bom te querer Sem saber Sem saber Como vai terminar Onde a luz se deixa apanhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Olhe pro lado Lá 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 Você não pode deixar de aproveitar né? Mauro Gravações Pra vender peixe? Isso Então essa gravação maravilhosa aí Mas não dá uma maior pra gente fazer aquela da casa? Salve, Andy! É o normador? Rós-Petim de Aspetim Foi de boa! Ega, tu quer vir pra cá Mas vou logo te avisar Minha casa é bem humilde assim Como eu Copos de roda de chapa Tem pouca roupa de chapa Mas um coração grandão Que mal cabe no meu peito E o pouco que eu tenho Eu quero somar contigo Amor e carinho não pode faltar Prete em África tranquila Que eu sou de correria E a minha família Vem em primeiro lugar Amor Da minha vida Quando chegar aqui na avenida Avisa pra dona Juvita Que é uma fofoqueira Na casa de cima Que você É a dona do meu lar Amor Da minha vida Quando chegar aqui na avenida Avisa pra dona Juvita Que é uma fofoqueira Na casa de cima Que você É a dona do meu lar Ô nega 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 tu quer vir pra cá Mas vou logo te avisar Que a casa é bem humilde assim Como eu Copos de roda de chapa Tem pouca roupa de chapa Mais um coração grandão Que mal cabe no meu peito E o fofo que eu tenho Eu quero somar contigo Amor e carinho não pode faltar Faltar E aí Deixa eu ficar tranquilo Amor Que eu sou de correria Pra minha família Vem em primeiro lugar Amor Da minha vida Quando chegar aqui na avenida Avisa pra dona Juvita Que é uma fofoqueira Na casa de cima Que você É a dona do meu lar Amor Da minha vida Quando chegar aqui na avenida Avisa Avisa pra dona Juvita Que é uma fofoqueira Na casa de cima Que você É a dona do meu lar E você É a dona do meu lar E você É a dona do meu lar